Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer slime de bolinha Gente, eu tô muito ansiosa pra fazer Eu achei bem diferente esse slime de bolinha Então, vamos começar? Mas antes, já deixe seu like Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Ative as notificações que estão no sininho E bora começar E gente, eu vou abrir a caixa Pra ver tudo que vem dentro Vamos conferir comigo Nossa gente, tem bastante coisa Tem um sacão Olha isso gente Aqui Aqui, ó Dá pra ver que vem um tubo de cola Vem as bolinhas Várias ticas Ó Vem bolinha Vem a cola Vem um potinho com glitter dentro Vem um potinho pra fazer medidas Pra medir Vem uma colherzinha Ai que lindinha, muito fofinha Vem mais uma bolinha Esparar seu ativador Mais e mais bolinha Vem as tintas Rosa, amarelo Rosa, amarelo, roxo, verde, vermelho E azul Gente, veio um manual Acho que esse aqui é o manual Manual de instrução Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho E já volto pra falar pra vocês Como que funciona Gente, eu já li as instruções É simples e rápido de fazer Então, tem que colocar 30 ml 30 ml de cola E 30 ml de ativador No copinho Ai depois a gente só Ai depois a gente só Coloca o corante da nossa cor Da cor que a gente quer E faz uma mistura E vai ativar Fazendo as ali Muita Gente, a cola é clear Que demais Coloca 30 ml Vou colocar aqui no potinho Pronto Pronto Vou tirar mais de novo Pronto Agora eu vou colocar O meu ativo Primeiro eu vou colocar Acho melhor eu vou colocar Cor do corpo Primeiro Abre gente Vamos lá Eu vou colocar Eu escolhi gente Cor roxa Deu um pouquinho Deu roxo Coloquei aqui Já ficou uma cor linda gente Olha isso Olha que lindo E agora eu vou colocar Os 30 de ativador Foi Tenta de ativador E coloca Agora é só misturar Olha gente Olha gente Aí pega a consistência Muito rápido Vou mexer com a mão Já Ai gente Fica muito boa Muito gostosinho Olha gente Olha gente Ficou muito 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 boa Então Ela tá indo um pouquinho Grudentinha Mas eu vou mexer Mexer até ficar Mais resistência Boa Faz tudo que o meu slime faz Muito gostosinho Gente Pega um ponto bem rápido Gente Eu vou colocar o meu slime Aqui na bolinha E vou fazer uma outra bolinha Gente Ficou muito boa o slime Gente Sobrou muito ativador Ó Tá vendo? Então eu vou fazer uma outra bolinha Sem colocar Mais 30ml De ativador Será que vai dar certo? Vamos lá Só vou colocar uma tinta De cola Espero que dê certo Gente Coloquei Agora eu já vou Jogar aqui Espero que dê certo Gente Pronto Agora eu já vou Colocar a minha cor A cor que eu escolhi Foi o rosa Peguei o rosa E vou misturar aqui Olha gente Não precisou Colocar Os 30ml De ativador Olha gente Ela tá meio molenga Mas eu vou misturar E ela já vai Dar o ponto Mesmo assim A gente ainda Sobrou o ativador Pra me colocar Fazer uma outra Dizinha Então o ativador Não precisa colocar Os 30ml De ativador Gente Ela é muito boa Ela é muito boa Aí ela tá um pouquinho Molha Vou colocar mais O ativador Ela já ficou pronta E mesmo assim E mesmo assim Sobrou o ativador Gente Então o ativador De 30ml Dá pra fazer Umas 3 slimes Fica muito bom Gente Eu fiz essas duas bolinhas E sobrou tudo isso De ativador Dava pra fazer As 6 bolinhas Tranquilamente Que ia dar Só com 30ml De ativador Ia sobrar Tudo isso Eu amei Minhas duas bolinhas Gente Achei que ficou Muito boa Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito Ative as notificações Clicando no sininho Haverá mais vídeos De islam Aqui no canal Um super beijo Tchau Tchau Até a próxima Tchau Tchau